Pastor, enfaixado tem como andar, uma pessoa toda enfaixada. Se você está com as mãos e os pés amarradas, você tem condição de andar? Quando você está com as mãos e os pés enfaixadas ou amarradas, qual é a única solução que você tem para se locomover? Não, 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 não. Você não entendeu, mas eu vou lhe explicar. Tem gente que está achando que você vai sair dessa situação assim, ó. Ó céu, ó vida, ó azar, só que ele não está te chamando para fora para isso não. Ele está te chamando para fora para você sair assim. Vai ter alegria na tua casa, vai ter alegria na tua vida, vai ter alegria nos teus sentimentos, vai ter alegria nos teus processos. Você não vai sair de cabeça baixa, Deus nunca te dizer, a tua cabeça está sempre erguida por ele. Se torna de pé e eu finalizo aqui agora. Glória a Jesus! Que Deus me peça! Lázaro sai todo enfaixado. Só que quando ele sai enfaixado, o que acontece? Jesus disse que a enfermidade não era para a morte. Então, alguém, quando Lázaro morre, quando vai enterrado, se antecipa a palavra de Deus. E tem inimigos assim, que estão querendo nos enterrar antes de Deus dar a última palavra. Meu Deus! Sabe? E eu me enrolar e o Lázaro todo. Quando Lázaro sai para fora, pastor, Lázaro está enfaixado. Jesus poderia desenfaixar. Mas ele falou, eu não mandei ninguém enfaixar, porque eu disse que não era para a morte. Jesus me disse assim, quem enfaixou esse homem, por favor, vem aqui e desenfaixa. Pastor, não entendi. Quem te enrolar vai ter que desenrolar. Quem falou vai ter que desfazer. Quem se levantou vai ter que voltar para pedir perdão. Levante sua mão para o alto que eu quero liberar uma palavra para me empregar o microfone esta noite. Eu quero dizer para você esta noite. Jesus te trouxe aqui para dizer que em nenhum momento da tua vida os teus sonhos morreram. Os teus sonhos, eles estão guardados em Deus. Só que hoje Deus está liberando a palavra e manda dizer, aleluia, que se 2015 para você ainda não começou, está começando hoje. Aleluia, dia 18 de janeiro. Deus está saindo com os teus sonhos para fora. E manda dizer para você se prepare. Quem falou mal vai ter que chegar até você e falar me perdoa. Verdadeiramente Deus é Deus na tua vida. Quem falou que é a loucura, a obra de Deus não iria crescer na tua vida. Vai ter que falar Deus é Deus na tua vida. Se você tomou com essa palavra, fecha a tua mão e dá um braço e glória a Deus.